Eu vou ter que reconhecer, pegar no colo e aí eu sei que eu vou ser mãe dobro, mas por o lado bom. Eu tenho certeza que eu vou ser mais permissiva, isso eu já sei, porque eu tô com outra mentalidade, outra cabeça. E é isso. Milena foi a responsabilidade. Quando eu lembro de Milena, responsabilidade. Ela é muito responsável, muito dedicada. E Renato, ele é... A de Renato tem muitas também, mas uma que eu acho que sobressai é crer, é ter fé. Ele acredita que ele consegue, que ele vai, que ele tem muita fé. Como é lidar com a distância de seus filhos? Sério, não lidar com isso não ainda. Eu ainda não aprendi a lidar com isso. A distância mexe muito comigo. O que vocês fazem para matar a saudade? Faz chamada de vídeo, liga, manda um oi, manda eu te amo. Não sei se mata não, não sei, mas ajuda. E como está sendo o sentimento de ser avó, a famosa mãe dobro? Ah, é um sentimento novo, um sentimento bom de sentir, um sentimento muito gostoso. Tô na expectativa, ansiosa, mas é um sentimento diferente e muito bom de sentir. Tchau. Tchau.